Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi só de olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Hoje o que eu quero é casar contigo Quero ser o teu melhor amigo Mulher da minha vida Meu coração ficou, ficou Quero ser fiel a ti Ao teu lado renasci Mulher da minha vida Meu coração, meu coração Meu coração você mudou Meu coração você mudou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi só de olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Andar de mãos dadas pelo jardim Quero ficar contigo até o fim Da minha vida Até o sol brilha mais E o coração vive a paz Que poeta escreveu Foi no teu olhar Foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi só de olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi só de olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia 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 Eu vou me apaixonar, não vou me segurar Do jeito que me tocas, me descontrolas Estou a ficar apaixonado Coração desesperado Estou a ficar apaixonado Verificar o meu lado Vem devagar e deixa a música levar Os nossos corpos, juntos vamos viajar Pra outra dimensão, pra qualquer direção Nunca ninguém fez bater assim meu coração Segue o balanço, me acompanha nessa quizomba Segue os meus passos, me aperta bem forte para viajar Eu vou me apaixonar, não vou me segurar Do jeito que me tocas, me descontrolas Estou a ficar apaixonado Coração desesperado Estou a ficar apaixonado Vem devagar o meu lado Eu sei que não sou um homem ideal Não sou santo e nem tento disfarçar Dizes que não consegues acreditar Que algum dia eu me possa entregar Mas em segredo, eu te imagino de noiva E no teu dedo, eu já vejo uma aliança É chata, mas mesmo assim Eu quero um só pra mim Aceita o meu pedido Casa comigo Veja a mulher que eu amo Para sempre eu prometo Te dar amor e eu te pego Casa comigo Vou ser um bom marido Eu sei que ainda és um ovo Mas pra ti já tô pronto Vou fazer tudo pra te convencer Tens tantas razões para duvidar Eu falhei contigo no passado Confiar pra ti tá complicado Eu entendo Eu entendo Mas sem segredo Eu imagino a nossa casa Nos meus sonhos A minha filha tem tua cara É chata, mas mesmo assim Eu quero um só pra mim Aceita o meu pedido Casa comigo E já dou mulher que eu amo E já dou mulher que eu amo Que eu sei o meu pedido Te dar amor e eu te pego Casa comigo Comigo Se tem um bom marido Marido Se tem um bom marido Mas pra ti já tô pronto Casa comigo Casa comigo Casa comigo Casa comigo Casa comigo Casa comigo Eu tenho mil defeitos Mas tu consegues ver Além de tudo que é errado Fazes transparecer Que vai ficar tudo bem Te levas esse homem Eu falho tanto Mas isso não te fez mudar Eu sei Prometo mais do que aquilo Que posso dar Acho que eu não mereço Todo este afeto Eu penso a Deus Que aqui e sempre Os meus pés Me deixe ver A mulher forte Que tu és Que cubra o meu corpo Com a luz desse olhar Que todos os dias Possa conquistar Abre essa porta Te juro Não posso mais esperar Eu quero saber Se no teu coração Podes me guardar Me leva contigo Até o infinito Estou meio perdido Perdido Abre essa porta Te juro Não posso mais esperar Eu quero saber Se no teu coração Podes me guardar Me leva contigo Até o infinito Estou meio perdido Só tu pra me completar Às vezes eu me pergunto O que é que ainda vês em mim? Eu nunca fui O homem perfeito para ti Mas eu te posso garantir Que isto vai além de mim Do que alguma vez senti Não acredito Não acredito que por acaso Cruzaste o meu caminho Foi escrito por linhas tortas Mas no final foi contigo Que Eu me apercebi Que existe mais em mim Contigo aprendi Que eu posso Eu penso a Deus Que quis sempre Nos meus pés Me deixa ver A mulher forte Que tu és Que cubra o meu corpo Com a luz desse olhar Que todos os dias Que todos os dias Possa conquistar Abre essa porta Te juro Não posso mais esperar Eu quero saber Se no teu coração Podes me guardar Me leva contigo Até o infinito Estou meio perdido 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 Abre essa porta Te juro Não posso mais esperar Eu quero saber Se no teu coração Podes me guardar Me leva contigo Até o infinito Perdido Só meio perdido Só tu para me completar Eu sou teu Contigo 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 Já faz a nós Que estou contigo Contigo Vivo os dias Tal como O primeiro Chegar e ver O teu sorriso Me faz lembrar Que não tu sou senhor De manhã Eu peço Tua bênção E de noite Eu peço A tua atenção Agradeço Por ter-te comigo Enquanto Diveres No meu amor Está tudo bem Meu bem Porque contigo Vi o cupido Com o seu arco Aponto o meu coração Porque contigo Porque contigo Vi o cupido Recebi aceitado Abraços abertos A nossa vida foi escrita sim Melhor que tu não posso encontrar Mulher, miga, uma, convidente Na minha vida eu te recebi Na tua vida me deste um lugar E por isso que de manhã Eu peço Tua bênção E de noite Eu peço A tua atenção Agradeço Agradeço Por ter-te comigo Enquanto 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 Diveres No meu amor Está tudo bem Meu bem Porque contigo Vi o cupido Com o seu arco Aponto o meu coração Porque contigo Vi o cupido Recebi aceitado Meio braço Eu já fiz de tudo Pra te provar Que eu faço tudo Pra te agradar Sinto que fui feito Para te amar E não vou desistir Custe o que custa Nós dois Não tem como não dar certo Eu sei que vai dar certo E depois Fomos feitos Um que o outro Não me deixa chegar perto Olha pra mim Diz-me que sim Eu quero ser mais do que teu amigo Olha pra mim Olha pra mim Diz-me que sim Diz que aceita-se o meu pedido Namora comigo Quando estás ao pé de mim Fico meio atrapalhado Não sei o que fazer Mas tenho o que dizer Quero ser teu namorador Para te poder tocar Baby eu sei que vais gostar Eu sei Quero viajar E te levar Comigo Ficar longe de ti Pra mim não faz sentido Se me disseste que não Eu sou um homem perdido Se abri meu coração Estou apaixonado Olha pra mim Diz-me que sim Diz-me que sim Eu quero ser mais do que teu amigo Olha pra mim Diz-me que sim Diz que aceita-se o meu pedido Namora comigo Namora comigo Namora comigo Namora Namora comigo Eu sou pra você Namora comigo Porque é que não é comigo Namora Vai rolar hoje Vai rolar, vai rolar hoje Vamos se apegar do aquele jeito Vamos se agarrar do aquele jeito Vai rolar hoje Vou desinventar Tentar me fugir Porque hoje vou te ver Nem vídeo chamadas Nem fotos picantes, já vem-me arrefecer O que é que adianta tu me enrolar? Estou aqui enlouquecer Só penso nos teus lábios Nesse corpo sexy que nem posso mexer Os vizinhos vão nos ouvir O que nós vamos fazer Os vizinhos vão nos ouvir O que nós vamos fazer Vamos lá hoje Vamos lá, vamos lá hoje Vamos se apegar daquele jeito Vamos se agarrar daquele jeito Vamos lá hoje Vamos lá, vamos lá hoje Vamos se apegar daquele jeito Vamos se agarrar daquele jeito Sabe rebolar bem Sabes me mexer bem Hoje é hoje, bebê Ninguém foge, bebê Quero conhecer o teu corpo de ponta a ponta De temperar até ficar pronta De coisa ou coisa até ficas tonta, baby Quero ser aquele cavalheiro que te monta Aquele louco que te desmonta Fazer amor até perdas conta, baby Os vizinhos vamos ouvir O que nós vamos fazer Os vizinhos vamos ouvir O que nós vamos fazer Vai rolar hoje Vai rolar, vai rolar hoje Vamos se apegar daquele jeito Vamos se agarrar daquele jeito Vai rolar hoje, vai rolar, vai rolar hoje Vamos se pegar daquele jeito, vamos se agarrar daquele jeito Levanta o meu astral De um jeito bem normal Não há mais ninguém, com quem posso dançar Eu vou além, baby só pra te encontrar Não, não me leve a mão, é tão normal Seguir na praça só É que eu gostei, baby desse teu dançar É sensual e muito sedutor Eu gostei, baby desse teu dançar É sensual e muito sedutor Seu corpo junto ao meu Seu corpo junto ao meu Quase eu me sinto seu Deu uma vez e creio E cada toque seu Me leva a transpirar A delirar Sem querer parar Vem, encosta mais um tom Rebola mais Seu corpo junto ao meu Seu corpo junto ao meu Seu corpo junto ao meu Ei, ei, acerta mais um pouco Não deixaste tempo, de tudo o que tem Não deixaste tempo, de tudo o que tem E desde que inconchido Nunca sabe mais, você quer em mim Maneiras que botassem, com quem vou olhar Está deixando o cadê e desejo Foi por tentação, vem cá poder responder Com os beijos Deixem paz em coração E por tentação, vem cá poder Mãe acabou e tem o amor Que seus lábios grossos, o olhar profundo Está deixando louca de paixão O corpo musculoso E tão elegante Fazer o sonho, está na luz Foi por tentação, vem cá poder responder Respondeu Com os beijos Seixem paz em coração E por tentação, vem cá poder 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 Que eu faça como ninguém Encostar mais E faz tudo gostoso assim Enroça mais Até que a música chegue ao fim Encostar mais E faz tudo gostoso assim Enroça mais Até que a música chegue ao fim Deixa que o dedo ache bem Que eu faça como ninguém Mas deixa que o dedo ache bem Que eu faça como ninguém Deixa que o dedo ache bem Que eu faça como ninguém Mas deixa que o dedo ache bem Que eu faça como ninguém Encostar mais E o dedo ache bem Que eu faça como ninguém Enroça mais E o dedo ache bem Que eu faça como ninguém Encostar mais E o dedo ache bem Que faça com o mundo Que faça com o mundo A uma gêmea, minha pequena Me desculpa por tudo que eu te fiz passar Minha lua, onde o sol se deita O anjo que eu tenho para me iluminar Quando não vês eu fico louco Baby, fica mais um pouco Quando tu não estás eu sofro Quando não estás eu sufoco Baby, tu me deixas rouco Minha lua, onde o sol se deita Minha lua, onde o sol se deita Eu farei de tudo pra te fazer Ficar aqui comigo Bem do meu lado E amanhã seu Deus é que sabe O que acontecerá Quando não vês eu fico louco Baby, fica mais um pouco Aqui comigo Baby, perdido de mim Quando não estás eu sufoco Baby, eu fico louco De amor Você me cuidar O teu amore O teu amore A melhor coisa Que me aconteceu Você me cuidar O teu amore A melhor coisa Que me aconteceu Eu não te sinto Baby, eu juro que tu és É só você e mãe Ninguém Baby, eu juro que tu és Continua, baby Perdi o juízo O jeito que meus olhos é tão bom O verso que me tiras o fogo Eu não sei Se convém Ficar no choque Mais um segundo E viajarmos pra outro mundo Confesso que eu venho lá no fundo Se quero Te veneno Tu achas que eu não sei Que tu me queres tanto bem Mas fazes um jogo Tipo não me queres E me deixas louco E brincas comigo Fui atingido por comigo Contigo eu fico assim Beber com o juízo Beber com o juízo Beber com o juízo Tu me deixas maluco, baby Beber com o juízo Beber com o juízo Beber com o juízo She ran me so fast, ele tu és aquela que com quem as coisas acontecem Peço que ouças as minhas prédios, és a pessoa que mexe, como eu se desence Por isso eu te considero a minha besta Vou fazer-me perder o juízo, fica fora de mim Que sabe o que é que te acontece e manda fica assim Perdido, divido, boa maneira de ser mujer Prazer que tem pa bota, fazes que sou tu mujer Tu achas que eu não sei, que tu me queres também Mas fazes o jogo, o tempo não queres e me deixas louco E brincas comigo, fui atingido por culpido Contigo eu fico assim Beber com juízo Beber com juízo Percunjubiçora 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 Te vai passar o fete Te vai passar o fete Percunjubiçora Percunjubiçora I shop interview Onde meleceğ Abusa e abusa Minha casa e minha turma E o fim de novo Yeah Too much 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 Eu sempre fui Eu sempre fui o homem mais perto de ti Em todos os problemas sempre estive lá pra ti Contigo nos braços, boetas, histórias eu ouvi É mais tristeza que tinhas Era no meu peito o que vias Eu não sei como é te dizer Te sinto fraco por ti Esse é o meu segredo Mas tenho medo que tudo acaba aqui Será que vale a pena eu tentar te conquistar? Eu não sou nenhum bandido Só quero que fiques comigo Ah, eu não consigo Sendo teu melhor amigo Um milhão, um milhão Tu és o meu um milhão, um milhão Deixa-se rodar Como tu não há igual, não Um milhão, um milhão Tu és o meu um milhão, um milhão Eu sinto Eu sinto uma atração fatal Que já dura um ano e tal Mas o momento só me esconde Eu te desejo só de longe Ai, se eu pudesse Eu não sei como é te dizer Te sinto fraco por ti Esse é o meu segredo Mas tenho medo que tudo acaba aqui Será que vale a pena eu tentar te conquistar? Eu não sou nenhum bandido Só quero que fiques comigo Ai, eu não consigo Sendo teu melhor amigo Um milhão, um milhão Tu és o meu um milhão, um milhão Deixa-se rodar Como tu não há igual, não Como tu não há igual, não Tu és o meu um milhão, um milhão Ei, pi Cada um é como cada qual Ninguém é igual Mas tu destacas No meio de tanta gente É normal Tu és diferente Tu és mega Tu pra mim és a tal Sinceridade não merece castigo E afinal Eu sinto-me atraído por ti Não sei o que fazer Quando estás ao pé de mim E por isso eu te quero aqui Escuta bem as palavras Que eu tenho para dizer Só amizade Só teu amigo Não quero ser E Como é o segredo desvendado Não sei se vais querer Sem mais que minha amiga Só te quero dar prazer Em todos os momentos Estar ao teu lado Te respeitar Eu tenho orgulho Eu entregui Fazer minha mulher Não sou bandido Contigo eu quero ficar Dá-me só mais uma chance Que eu só quero te mostrar Que eu sou capaz de te fazer feliz Estou-te a prometer Não vai sofrer Eros novo cometer Ah, eu não consigo Sigo Deus melhor amigo Não vai sofrer 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 O que eu não tenho Não vai sofrer 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 E aí